Meu Irmão Meu Irmão Deus que te abençoe, meu querido irmão Que fosse enviado para trabalhar No ministério da Santa Igreja Pois a recompensa Jesus te dará Tu que recebesse de Deus o chamado Mas estás parado sem nada a fazer E as almas vagando no mundo sedenta Por causa de ti elas vão perecer